Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos homens Em Deus Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos E seremos um em Deus Por muito tempo esperei em Deus Um grande amor E como um lindo sonho de amor Você chegou Por muito tempo esperei em Deus Um grande amor E como um lindo sonho Você chegou Você chegou Você chegou Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Eu sei que não é passageiro meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos um em Deus Em Deus Em Deus O�APPE Eu sei que não é passageiro meu amor Obrigado.